Jornal da Manhã. House. Diz dois mil e dez. Todas as tuas favoritas sem parar. DJ Marquinhos Espinosa. Contato para festas. Zero operadora meia sete. Zero operadora meia sete. Oito quatro zero dois. Quatro oito zero quatro. Acesse o site da www. D.J. Espinosa . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Show me love DJ Marquinhos e Espinosa 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 Tchau. 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 Então, quem diz estude, diz trabalho? Quem diz taf, diz dê-tune? Quem diz argent, diz dépense? Quem diz crédito, diz créance? Quem diz dettes, diz buissias? E ele diz assis na merda? Quem diz amour, diz les gosses? Diz toujours e diz divorce? Quem diz proche, diz dê-tune? Car les problèmes ne viennent pas seuls Quem diz crise, diz monde? Quem diz famille, diz tiers-monde? Quem diz fatigue, diz réveil? Encore sourds de la veille? Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Alors on danse DJ Marquinhos Espinosa Alors on danse 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 Alô, alô, alô jão Alô, alô, alô Então, chame Então, chame E depois, só quando cê é terminou Então, danse E depois, só quando cê é terminou DJ Marquinhos Espinosa E depois, só quando cê é terminou Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau. 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 DJ Maguinho Zespirosa Hoje a leção, não vai Concentração, não tem Você está voltando, eu sei Formule magique, não tenho Esco la sera, e chi c'è? Que confusione, e cos'è? Formule in testa, non ne ho Perdo la testa, però Chissà cosa vuol dire spazio, fratto e tempo Forse un calcolo matematico del cuore Voglio entrare nella tua vita per un momento De chiamarti amore Spazio, fratto e tempo Oh, solo per un momento Oh, spazio, fratto e tempo Oh, solo per un momento Oh, fermare il tempo Non so, nessun rimpianto Però, perché da quando ci sei tu Io non chiedo di più Chissà cosa vuol dire spazio, fratto e tempo Forse un calcolo matematico del cuore Voglio entrare nella tua vita per un momento E chiamarti amore Chissà cosa vuol dire spazio, fratto e tempo Forse un calcolo matematico del cuore Voglio entrare nella tua vita per un momento E chiamarti amore Spazio, fratto e tempo Oh, solo per un momento Oh, spazio, fratto e tempo Oh, solo per un momento Oh, spazio, fratto e tempo Voglio entrare nella tua vita per un momento E chiamarti amore Spazio, fratto e tempo Oh, my gosh Baby, let me I did it again, so I'm gonna look up Oh, my gosh Baby, let me love you down There's so many ways to love ya Baby, I can break you down There's so many ways to love ya Got me like, oh, my gosh I'm so in love I found you, finally You make me wanna say Oh, 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 oh Oh, 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 oh DJ Marquinhos Espinosa 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?